Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo. E bom galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês o conceito de objeto. Pelo menos o conceito de um objeto literal. Bom galera, é um conceito muito importante e dá pra gente utilizar pra muitas coisas, muitas funcionalidades. Então depois de variáveis, arrays e funções, objeto é um dos conceitos muito importantes. Então vamos lá galera, o que seria um objeto? Um objeto seria basicamente, na linguagem de programação, aqui no AutoRot que também não é muito diferente, uma forma de simular os objetos mesmo da vida real o mais próximo possível. Então por exemplo, enquanto que uma array, se você vê nos vídeos anteriores, a gente tem aqui, por exemplo, vamos ter um array aqui de letras. A gente pode colocar vários valores, então a gente pode ter aqui A, B, C e D. Porém apenas isso. Temos aqui uma quantidade de letras, beleza, pra esse tipo de uso, array. Agora já em objeto, imagine por exemplo o objeto pessoa. O objeto tem atributos, características, então o que uma pessoa tem? A pessoa tem nome, a pessoa tem idade, tem sexo, tem cor. Então a gente consegue colocar essas características em um objeto. Então vamos criar aqui, por exemplo, o objeto pessoa. Como a gente faz isso? A gente vai colocar aqui pessoa, parecido com um array. E vamos colocar aqui entre chaves. Isso aqui é a criação de objeto. A gente tem mais de uma forma de criar um objeto. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como a gente já cria um objeto com os valores. Parecido com o array, então todo objeto, aqui no caso, esse objeto literal que a gente vai criar, ele trabalha com chave e valor. Onde chave é a característica e valor é o valor da característica. Por exemplo, o que uma pessoa tem? A pessoa tem um nome. Isso aqui é a chave, nome. Qual o nome da pessoa? Vamos passar aqui entre aspas, né? Vamos lá aqui, João. Vírgula pra separar. O que mais a pessoa tem? Idade. Chave aqui é a idade e o valor. Vamos passar aqui 22. Lembrando que aqui não precisa colocar entre aspas, porque aqui é um valor numérico. Mas também poderia ser colocado. O que mais a pessoa tem aqui? O sexo. O sexo. Então vamos colocar aqui más masculino. Fechamos, a gente tem aqui o nosso objeto pessoa. A pessoa tem um nome, idade e o sexo. Como a gente acessa isso? A gente tem mais de uma forma de acessar esses valores. Vamos colocar pra gente exibir aqui o message box, né? Porcentagem aqui, porque a gente vai exibir uma expressão, uma variável, né? E a gente vai colocar simplesmente pessoa.nome. Executando, João. Pessoa.idade 22. Pessoa.sexo masculino. A gente também pode acessar dessa forma, passando aqui o conchetes e, entre aspas, o nome da nossa chave, né? Do nosso atributo. A gente quer o nome de pessoa, certo? Mesma coisa aqui idade e mesma coisa aqui o sexo. Qual a outra forma de a gente criar um objeto? A gente pode, eu vou pegar esses valores aqui, vou tirá-los aqui. A gente pode inicializar um objeto vazio, não vai fazer nada. E adicionar com a anotação ponto. Da mesma forma que a gente acessa, a gente vai também usar o ponto pra atribuir um valor. Então o que a gente faz? A gente coloca aqui pessoa. Já criamos o objeto pessoa, pessoa.nome, né? É igual. Mas de novo, agora a gente vai criar aqui Maria. Aí, pessoa.idade é igual a 24. Pessoa.sexo agora é feminino. E, se a gente fizer aqui o message box, agora, a gente vai ver que normalmente, pessoa.nome, agora a gente tem Maria. Pessoa.idade agora a gente tem 24. E pessoa.sexo, a gente tem feminino. Qual a outra forma também de adicionar valores para o nosso objeto? Essa outra forma só é recomendada, necessária, se o atributo que você for adicionar, ele tiver espaço. Ou seja, não tem como fazer aqui pessoa.pessoa.nome, por exemplo, cidade natal. Tem um espaço. Então o máximo que eu poderia fazer aqui é colocar um underline para separar. Pessoa.cidade natal é igual a São Paulo. Então, se a gente vir aqui e a gente colocar pessoa.cidade natal, ele vai trazer São Paulo. O traço aqui, ele já não funciona. Ele não permite. Pessoa.cidade natal, então você vê que ele já não permite. Só com deline. Mas se a gente quiser criar realmente pessoa.pessoa.cidade natal, o que a gente pode fazer? Vamos colocar, adicionar esse atributo assim entre chaves. Da mesma forma que a gente consegue adicionar, exibir com chaves, a gente adiciona também com chaves. Então a gente vai colocar aqui cidade, vou colocar minúsculo mesmo, cidade natal. Pessoa, aí cidade natal é a chave, né? É igual a São Paulo. Então, para a gente acessar, como tem espaço, não tem como a gente colocar assim, cidade natal. Então a gente vai colocar do mesmo jeito para acessar, pessoa, cidade natal. E aí, a gente vai ter São Paulo. Bom, essa é basicamente criação de atributos, objetos. Agora, por exemplo, veja que a gente vai colocar aqui, para a gente exibir pessoa.nome. Sem novidade, Maria. Se a gente quiser excluir um atributo, vamos colocar aqui antes. Não, eu vou exibir Maria, depois eu vou excluir o nome. Então eu vou colocar aqui, pessoa, ponto delete, né? E aí você vai passar em chaves o nome da chave, né? Do atributo. Então eu deletei o nome. E agora eu vou colocar novamente para exibir pessoa.nome. Vai exibir o nome Maria, depois eu vou exibir vazio, porque pessoa.nome já não existe. Essa linha já não existe aqui, porque aqui na linha 10 eu excluí esse atributo. Então, diferente da array, a gente não tem o método de push, não tem o método pop, entre outros. Então, com isso, galera, a gente consegue criar diversas funcionalidades. Qual a outra funcionalidade bacana que a gente tem? Colocar uma função aqui dentro, certo? Então eu vou pegar aqui de volta. Vou pegar a pessoa aqui de volta, que eu tinha excluído, né? Tinha apagado, certo? E, por exemplo, nessa pessoa aqui a gente tem o nome, idade e sexo. E aqui agora, eu vou passar uma função, que vai ser falar. Esse atributo falar, ele vai receber aqui que a gente tem um comando do AutoHotKey, que é um func. A gente vai passar o nome de uma função. Então, quando eu chamar a pessoa.falar, ele vai chamar uma função. Essa função eu vou chamar de mensagem. Mensagem. Então, agora, a gente vai criar essa função chamada mensagem, certo? Mensagem. O que essa função mensagem vai fazer? Vamos falar aqui, um exemplo, né? Você me chamou. Então, agora, normalmente, né? Pessoa.nome. Ops. Vou colocar um message box, né? Pessoa.nome. João. Só que se a gente já agora passar pessoa.falar, a gente está chamando o método aqui falar da pessoa. Repare que se a gente não passar entre parênteses, como é a função, não vai funcionar. Então, pessoa.falar, você me chamou. E se a gente quisesse que, como eu colocasse, pessoa.falar, ele falasse esses atributos da própria pessoa. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente poderia simular aqui, né? Então, por exemplo, ficaria de forma fácil, né? Ao nosso ver, seria simplesmente a gente fazer isso aqui. Por exemplo, é... Colocar aqui entre aspas, né? Meu nome é... Aí a gente passaria a variável nome. Né? Vai. Vamos dizer assim. Poderia ser dessa forma. Meu nome é? Não. Não trouxe o nome. Obviamente, você vai falar. Então, meu nome é pessoa.nome. Também não. Isso acontece porque, galera, a gente está puxando um atributo que não existe aqui dentro. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, o nome. E criar uma variável aqui antes, chamada nome. Agora, aqui vai ser Maria. Maria. Meu nome é Maria. Agora, para a gente puxar que esse nome aqui é do próprio objeto que está chamando. Ou seja, a gente está pegando pessoa.falar. Esse falar é um método aqui, é uma função de dentro da pessoa. Como a gente indica que esse nome aqui é esse nome aqui. A gente tem que colocar um parâmetrozinho chamado this. This, que do inglês é este. Isso, né? Este, né? Ou seja, e colocar esse this aqui também. This.nome. Ou seja, pessoa.falar. Essa função falar vai exibir aqui o nome de quem está chamando ela. Quem está chamando essa função aqui, mensagem. A pessoa, this. This.nome.falar.falar.falar.falar.falar.fala.falar.falar.falar.falar.falar.falar.falar.falar.falar.falar.fala.falar.fala.falar.falar.falar.falar.fala.falar.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala.fala. Por exemplo, e tenho a idiz.idade, ou seja, meu nome é João e tenho, ele vai puxar a idade aqui, vamos executar, meu nome é João e tenho 22, ele saiu com tudo grudado aqui, porque a gente tem que dar um espacinho, meu nome é João e tenho 22 anos, pronto, meu nome é João e tenho 22 anos. E se a gente quiser passar um parâmetro aqui, que eu não criei, por exemplo, na hora que a gente chamar aqui, meu nome é João, tenho 22 anos e moro em, e a gente passa aqui, por exemplo, uma cidade. A gente vai colocar aqui mais um atributo, o diz continua aí, não vai interferir em nada e a gente vai passar para a nossa função aqui, por exemplo, cidade. E a gente quer falar aqui a cidade que a gente informou aqui. Essa cidade a gente vai passar aqui na hora que a gente for falar, então pessoa.falar, vou passar aqui, por exemplo, ops, São Paulo. Então quando a gente chamar a pessoa aí, quando falar São Paulo, esse São Paulo vai ser atribuído aqui na cidade, aqui a gente deu o nome cidade, e a cidade que está com o nome de São Paulo vai ser exibido aqui na mensagem. Então, meu nome é João, tenho 22 anos e moro em São Paulo. Isso vai para você passar alguma coisa de fora, tá galera? Então, nesse caso aqui, não é necessário, mas o diz é necessário se você quer chamar um próprio atributo do objeto. Agora, como a gente faz, se a gente quiser a parte disso aqui, vamos tirar a nossa função, como a gente faz para a gente exibir todos os parâmetros? Em vez de a gente, a gente não tem como fazer igual uma array, na array a gente sabe que se a gente tem aqui a nossa lista, né? A gente tem a nossa lista aqui com A, B, C e D, a gente pode exibir os itens dela pelo índice, né? Ou seja, a lista, a gente vai aqui exibir o primeiro elemento, que é o A, segundo elemento, que é o B, e assim sucessivamente, né? Ou a gente pode criar um loop, né? Um loop aqui, passando a quantidade de elementos que a gente sabe que tem, e colocando aqui para exibir a lista, E, passando aqui o U, a andelaniense, que é a variável embutida, que a gente, se você não entender, assista o vídeo de loop. Com isso, a gente tem A, B, C e D. Ou, se a gente não quiser passar a quantidade, de repente, se isso aqui mudar, a gente vai ter que mudar aqui também. Então, ou seja, eu fiz o código, se eu adicionar outra letra aqui, A, B, C, D e falta o E. Então, para isso, a gente também viu lá no vídeo de Arrays, que a gente pode colocar lista.length, que é o método que ele vai fazer o loop na quantidade de elementos aqui. Então, A, B, C, D e E. Beleza. Porém, galera, a gente não consegue fazer isso com pessoa. Com pessoa, a gente tem um comando, uma funçãozinha no Auto Outkick, que se chama for. É isso aqui. O for no inglês seria para. Então, como funciona o for? Traduzindo para o português, antes de eu fazer o comando. A gente vai passar para o for. Para, né? Então, para. Para cada chave ali, né? Que é o nome, idade e sexo. A gente pode dar o nome que quiser. Então, aqui, para cada característica, vírgula e valor, né? Eu posso passar o nome que quiser, vou colocar aqui valor no objeto. Qual é esse objeto? Esse objeto aqui é pessoa. Então, ou seja, para cada característica e valor aqui, característica e valor de pessoa, do nosso objeto pessoa, a gente quer fazer alguma coisa. O que eu quero fazer? Eu quero exibir a característica, por exemplo. Então, vamos lá. Eu quero exibir a característica. Esse for, ele vai passar por todas as características e todos os valores. E aqui embaixo, você vai dizer o que você quer fazer. Você quer exibir... Você quer usar essa característica e esse valor que ele passou. Ou seja, eu vou exibir aqui apenas as características. Idade, nome e sexo. Se eu colocar aqui valor, ele vai passar aqui 22, João e masculino. Ele está em ordem, está alfabética, aqui nesse caso. Por isso que ele não está saindo na ordem, nome, idade e sexo. Se a gente quiser juntar, por exemplo, então, característica. Olha só que legal. Característica em um tracinho, valor. Então, idade 22, nome e João e sexo masculino. Ele passou por todos os objetos. E a gente consegue, então, adicionar objetos, criar objetos, passar por cada um. Criar uma função e chamar uma função. Então, pessoa.falar. E é isso, galera. A gente pode fazer muitas coisas assim, dessa forma, utilizar com o objeto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestões, deixem nos comentários. Se inscrevam. Deixem seu like. Obrigado, galera. Fui.